Eee! Enganei vocês! Eu realmente não aguento mais vídeos de King of Fighters 2002 e falei que não ia ter mais, mas faltou ensinar como jogar com o Kusanagi ou com o Rugal no The King of Fighters 2002 pra Neugeo MVS ou EIS. E agora o Dicas e Truques Pocket está oficialmente de volta, quem gosta pode comemorar. Eu já não aguentava mais fazer vídeos de 2002 e é sério, eu só vou dar uma pequena pausa nessa parada de movie list, de inspiration moves e tudo mais, mas podem ficar tranquilos que eu vou voltar a fazer logo mais. Eu só quero dar uma variada, beleza? Atender uma galera que fez uns pedidos aí pra não deixar esperando demais, né? Porque toma muito tempo fazer uma lista completa. Mas antes de dar por encerrado essa história de 2002, eu tenho que fazer esse vídeo aqui, porque senão vão ficar me perguntando Ah, mas como é que escolhe o Kusanagi? Ah, como é que você escolhe o Rugal pra fazer e pá? Então vamos colocar um ponto final nisso e eu vou ensinar pra quem não sabe. Pra quem sabe, vai pro inferno, beleza? O código do Kusanagi serve tanto pra versão console quanto para arcade, já do Rugal só pra console, beleza? Vamos lá! Na tela de player select, você coloca o seletor em cima do Kyo e faz esse código que eu tô mostrando aqui, ó. Cima, baixo, direita, esquerda, baixo, cima, esquerda e direita. Tá vendo que apareceu até a fotinho do Kusanagi ali, ó. Aí é só escolher ele e depois o resto você escolhe quem você quiser. Não precisa se afobar ou fazer tão rápido quanto eu fiz, porque fazendo lentinho funciona desde que você não erre, beleza? O Kusanagi nada mais é que uma versão do clássico que as pessoas não conseguem desapegar, que bom, porque ele sempre volta. É aquela versão do Kyo clássico que eu fiz a piada no Dicas e Truques Pocket King of Fighters 97, que ele não vai fazer mais. Vou ligar a TV, vou ligar duas TVs. E se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui no card que aí você vai saber, tá? Porque ficar fazendo piada repetida é... não. Tá, agora partiu ensinar o Rugal pra vocês. O código do Kusanagi funciona tanto na versão console quanto na versão arcade. Já o Rugal só na versão console, beleza? O Rugal tá nesse retângulo preto, que seria o reloginho, mas você só tem acesso a ele pelos personagens da ponta direita. Se tentar por um outro, não vai chegar lá. Tá vendo como é fácil esse, cara? Tipo, ele tá escondido. É só levar o direcional até lá. Escolheu, pega quem você quiser aí, foi feliz e é só jogar. Tranquilo esse, né? Mas é só na versão console, lembra bem, tá? E não, jogos hackeados da 2002 não estão em pauta nesse código. Isso aqui foi feito baseado na versão original, tá? Não adianta me falar pra mim que, ah, mas dá pra pegar mais boneco secreto aí. É outro jeito que eu faço. Enfim, eu tô fazendo a versão original, você vai pro inferno. Não é a versão hackeada, tá? É a versão normal. Que apesar que jogar de Rugal já é que nem ser hackeado, né? Ô, que inferno. E aí, viu só que fácil? Tranquilo é esse, né? Eu espero que esse código seja útil pra você. E nunca se esqueça, faça aquele ritual de deixar seu like, seu comentário, jogar nas redes sociais, mandar pros seus amigos. Se for útil pra você, pode ser útil pra outras pessoas também. Vamos interagir, que eu gosto muito de trocar ideia com vocês e sempre tá aprendendo com vocês. Não é só eu que ensino não, mano. E lógico, quero mais vídeos como esse, fuça aí no canal, se inscreva também, liga as notificações pra não perder nenhum vídeo no futuro. E se você gostou do código, vai usar, já sabia? Deixa aqui nos comentários. É nóis, queiroz. Chalibro, chalibro. Se você gostou, deixa o like quebrado. E se você não gostou, vai pro inferno, mané. Em ritmo de eu não aguento mais fazer vídeos de 2002, cara. Na moral. Espero que tenha acabado. E se você gostou, deixa o like quebrado.